Bom dia, torcedores do Flamengo. Bom dia, jogadores do Flamengo. Bom dia, dirigentes do Flamengo. Bom dia, treinadores, comissão técnica do Flamengo e treinador do Flamengo, Paulo César Carpejiani. Bom dia, jornalistas que acompanham os Jogos do Flamengo. O Flamengo vai jogar contra o Flaminesse e, principalmente, contra o River Plate. Esse vídeo trata os dois assuntos. Jogo contra o Flaminesse. É preciso que o Flamengo jogue com uma equipe B. E o Flamengo tem um grupo de jogadores muito grande. Dá para formar duas boas equipes. Então, o Flamengo precisa, muito importante, esse ano, ganhar todos os campeonatos e copas. Mas, o objetivo maior, campeão da América Latina, campeão do mundo. E as Libertadores predominam como sendo o mais importante. Por isso, jogo contra o Flamengo, campeonato que nós já ganhamos primeiro turno, devemos jogar com uma equipe B. Uma segunda equipe do Flamengo, jogadores jovens, jogadores que vestem a camisa, jogadores que querem mostrar serviço, querem mostrar que podem ser titular. Então, o importante é essa equipe B no jogo contra o Flaminesse. Se fizermos um empate, muito bem. Se ganharmos, melhor. Se perdermos, não vai ser muito grave. O importante é a Libertadores no meio da semana. E, já está definido, jogadores, o corpo humano não pode recuperar rapidamente. Viagem, treinamento, concentração é muito puxado. O corpo humano não consegue se regenerar plenamente com excesso de jogos. Por isso, o Flamengo tem que ter 20 jogadores titulares. Os 11 e mais os outros com a mesma qualidade, podendo entrar na equipe. O efetivo é muito importante na vitória de todos os títulos. Flamengo é campeão da Copinha, Copa São Paulo, de julho. Flamengo é campeão da segunda vara. Está segunda vara. Primeiro turno vai ser campeão, campeonato carioca. Nós vamos ganhar todos os títulos. Por isso, todos os jogadores titulares e reserva, os 11 que jogam, os outros que não jogam, todo mundo é importante nessa temporada 2018. Atenção, jogadores do Flamengo. Todos são importantes, todos. É preciso ter em forma, em forma, treinar bastante, se alimentar muito bem. Vitamina B1, vitamina C, injeção, vitamina B12, certo? A alimentação, ter uma vida esportivamente regulada, nada de terceiro tempo, farra, álcool, cigarro, perderam a noite, nada disso. O jogador do Flamengo tem que ter disciplina militar desse ano, 2018. Muitos jogos pela frente, muitos títulos, muitos campeonatos, muitas copas e o Flamengo campeão, 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 imbatível, imbecilho, campeão. Eu estou aqui fazendo o trabalho de conselheiro técnico e tático e falam que somente o Flamengo pode derrotar o Flamengo. Se for feito besteira, se os jogadores não conscientizar que a vida do jogador de futebol é curta, 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, em alto nível, é preciso ter disciplina militar, responsabilidade. Quando parar de jogar bola, amigo, vá beber, vá sair com todas as mulheres, todas as mulheres do mundo, com o dinheiro na mão, investir em imóveis, casas, apartamento, propriedade, porque assim seu dinheiro não vai subir, certo? Nos bancos, nos planos econômicos, dos malucos da economia do Brasil. Ministro da Economia, da Fazenda, Banco Central. Esses doidos que, de período em período, acabam com a economia brasileira. Ciclo, sobe, desce, sobe, desce. É assim a economia. Então, você, jogador de futebol do Flamengo, compre casa, apartamento. Ah, eu ganho pouco, compre uma casa pequena da comunidade. É investimento. Aluguel, é investimento. Dinheiro. Então, vamos lá. Depois desse conselho aqui, de um jogador experiente, vamos ao River Plate. Eu, infelizmente, não estou podendo fazer vídeo toda hora. Então, esse vídeo aqui vai servir Flamengo contra o Fluminense e Flamengo-River Plate. Sobretudo o River Plate. Nosso objetivo maior. Campeão. Peribertadores. Vamos falar a respeito do Fluminense. Flamengo deve jogar contra o Fluminense. Como eu disse, buscando a vitória, mas com prudência. O empate contra o Fluminense é o resultado ideal. Equipe B do Flamengo, ok? Proteção à defesa, duas cabeças de área, certo? Arrastando no contra-ataque, subir o tabelão contra o Fluminense. Agora, contra o River Plate, nós devemos buscar a vitória. Vamos jogar contra o River Plate e todo jogo na Libertadores é uma guerra. É jogos contra a equipe latino-americana. A Conebol, a Federação Latina-Americana, é sempre favorável aos outros países. O Brasil é o país solitário que fala português. Os outros países são de idioma espanhol, hispanofone. Então, é uma solidariedade entre os outros países da América Latina que falam espanhol. Nós, Brasil, somos o único país da América Latina que fala português. Esse dado educacional, cultural, é importante saber. Federação vai ser favorável aos jogadores que falam espanhol. Então, time do Flamengo, atenção ao cartão amarelo. Nada de cartão vermelho. Terceiro, juízes são favoráveis aos adversários. Já sabe. Federação latino-americana, favorável aos países que falam espanhol. Time de países que falam espanhol. River Plate. Vamos falar sobre o River Plate. River Plate joga no 4-4-2. River Plate ataca com dois atacantes, três atacantes. River Plate ataca jogando com tabelas, tabelando. Os três jogadores tabelando. River Plate tabela, faz o passe, recebe e chuta. Os atacantes do River Plate, os três, chuta muito no gol. Qualquer espaço chuta no gol. De fora da área ou de dentro da área. Então, atenção aqui para o Flamengo interceptando a bola no chute, não deixando os três atacantes do River Plate chutar no gol. O nível técnico do River Plate é médio. É quase. Mas não é bom. Faz passe errado, erra muito passe. Passe errado, é decisão errada. Sempre tem jogadores afobados. Jogadores de nível técnico médio. É quase um bom jogador. Mas não chega a ser um bom jogador. River Plate não é uma equipe muito boa. De uma equipe de média, às vezes com os lances, assim, mais contundente. Mas chuta mal, chuta mal no gol. É rapaz. Então, o Flamengo, atenção. Não errando na defesa, no lado defensivo. Cabeça de área do Flamengo. Jonas não subindo para atacar. Cabeça de área defensiva. No sistema defensivo do Flamengo. Ok, Jonas? Cabeça de área do Flamengo tem que ser defensivo. Nada mais. Deixa para os meias atacantes e para o atacante marcar gol do Flamengo. Beleza? O meio campo do River Plate é cheio de jogador. Atenção, Flamengo. Em frente da defesa do River Plate, muitos jogadores do River Plate. Certo? Então, eles jogam grupado no meio campo. Não dando muito espaço. O chute não gol. Então, o jogador do Flamengo, Diego e Héberto Ribeiro, tem que procurar o drible. Quando o jogador do River Plate encostar em vocês, cai, cai no chão, falta, fora da área, falta e gol. Dentro da área, pelas. Entendeu? Diego e Héberto Ribeiro. Do meio campo, para frente, penetração na defesa do River Plate. Busque a falta. Que eles façam a falta. Assim que o jogador do River Plate tocar em você, levanta a perna tocada para não se moscar. Certo? E cai, certo? É importante saber cair. O jogador do River Plate bateu na tela, você cai. Por quê? Porque se você ficar com o pé apoiado no chão, na falta vai ser uma contusão grave. Então, você precisa, o pé que é atingido, ele precisa ficar leve, no sentido dele sair do chão e você, assim, sofreu a falta e não tem uma contusão grave, uma falta do adversário. É preciso saber tomar falta. É preciso saber tomar porrada, como a gente diz vulgarmente. Certo? A perna que apanha não pode ficar como o pé de apoio no chão. Ela tem que subir. Subir no sentido de pular e aí você não vai se moscar. Bom, atacantes do Flamengo. Ensinei como tomar porrada, tomar falta. Agora, driblar. O jogador adversário tem o pé de apoio. Esse pé de apoio, você tem que driblar nele. Não dá para ele defender. Ele ataca com uma perna e a outra serve de apoio. Nesse pé de apoio, é que tem que sair o drible. Atenção, Diego e Hábitur Ribeiro. Driblar os jogadores do River Plate no pé de apoio em frente à defesa do River Plate. Dribla e chuta colocado no canto. Certo? Visão de jogo. Visão de espaço. Visão de jogada. Certo? E visão de espaço. Dribble e chute. Dribble e chute. Dribble seguido de chute. Beleza. O River Plate joga aberto. O que é jogamento? Esses países latino-americanos que falam espanhol, eles têm uma origem indígena. Tupi-Guarani. Eles são baixinho, cabeça grande, cabelo preto, olho puxado, atarracado. Certo? Eles têm centro gravitacional do umbigo, próximo do chão. Eles correm rápido. Eles não sabem jogar progressivo, tocando a bola. Eles fazem o passe progressivo, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Igual o peladeiro, igual o jogador burro peladeiro. O burro peladeiro, ele toca a bola para frente, atacando, 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 atacando. Isso, ele abre a defesa atrás. Certo? Então, essa origem do Tupi-Guarani, dos países que falam espanhol, atrapalha quando eles recebem o contra-ataque. Certo? Porque eles atacam como um índio, como um maluco. Eles atacam correndo, passam para frente, passam para frente, passam para frente, passam para frente. Isso não é futebol inteligente, certo? Porque eles deixam espaço para o contra-ataque. E aí, o Flamengo tem que contra-atacar rápido, direção direta ao gol do River Plate. Eles atacam, subindo, correndo como um índio, pega a bola e contra-ataca. Nos espaços abertos da defesa, defesa do River Plate desorganizada, no contra-ataque do Flamengo, direto no gol. Certo? Chute no gol. O jogador que tem a bola no contra-ataque, favorável, no ataque do Flamengo, tem que pensar uma coisa. Gol, gol, gol. Chute forte, colocado. Certo? Chute forte, colocado. A cultura dos países que falam espanhol na América Latina é a influência indígena do pi-guarani. Então, guarani, mais guarani. Então, atenção. Eles atacam, correndo, loucos. Tomam a bola dele no bem-campo e na defesa. Passe longo, a bola corre mais que o jogador. A velocidade de uma bola é maior do que ela no pé do jogador correndo. Então, passe longo, 30 metros, 40 metros, 25 metros, nas costas do jogador do River Plate, o atacante do Flamengo, por meia, atacante do Flamengo, partir direto no gol, é jogada mortal. Jogada de gol. Então, jogo contra o River Plate, no meio da semana, contra-ataque rápido. Jogadores do Flamengo vão estar descansados, não vão jogar contra o Fluminense. Certo? Então, vão jogar contra o River Plate descansado. Nós temos efetivo, nós temos um grupo grande de jogadores, bons de qualidade, formado em casa do Flamengo. Formado em casa, de nível, excelente nível. Então, podemos, temos que jogar com um grupo de 20 titulares. Então, podemos jogar um grupo que não vai ser utilizado. No meio da semana, contra o River Plate, podemos colocar esse grupo para jogar contra o Fluminense. E contra o River Plate, jogadores descansados, que vão contra-atacar rápido, ganhar na velocidade, em 50 metros, em 5 segundos, certo? 50 metros, em 5 segundos, rápido. E gol, gol, gol. Flamengo, sempre buscando o jogo perfeito, 6 a 0. Marcamos 6 gols e não tomando gol, certo? Então, está aí para vocês, durante a semana, jogo contra o River Plate. Vitória, 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 vitória. 6 a 0, Flamengo. Todas as dicas. Agora vamos ao gráfico rápido. Gráfico rápido. Jogadores do bem-campo. Diego. Diego. Héberto Ribeiro. O Héberto, Canhotinha. Todo mundo ligado. Temos que dominar o bem-campo. Não deixar o River Plate ter prazer em jogar. Como é que você faz isso? É não deixando o bem-campo do River Plate tocar uma, duas, três vezes na bola. Tomando a bola do bem-campo do River Plate. Não deixo o bem-campo do River Plate organizar a jogada e nem ficar tabelando. Temos que tomar a bola do bem-campo do River Plate e impor o controle do jogo, certo? Essa região aqui. Dominar o bem-campo. O bem-campo que a gente precisa dominar é entre as duas intermediárias, certo? Dividindo o campo em três partes. É a parte do bem-campo. Aí é que se decide quem vai dominar o jogo, quem vai atacar mais o adversário. O Flamengo precisa dominar esse bem-campo. E Jonas precisa do apoio na marcação de todos os jogadores do bem-campo. Todos os jogadores do bem-campo marcando e tomando a bola do jogador do River Plate. Não deixando o jogador do River Plate jogar, fazer, tocar a bola uma, duas, três, quatro. Fazer dois, três passes. Nada disso. Tomando a bola do jogador do River Plate. Certo? Tomando a bola. E invadindo o espaço de Humberto, em volta do jogador do River Plate, separando a bola do jogador. Tomando a bola. Certo? Combate. Recuperação da bola. Todo mundo marcando. Vamos falar a respeito agora do contra-ataque. O contra-ataque, muito importante. Pode ser pela lateral e partir em diagonal pelo meio. Em direção, gol. Certo? Bifurcando. Não buscando a linha de fundo, mas buscando direto o gol. Contra-atacar rápido. 50 metros em 5 segundos. Direção, gol. Contra-atacar. 1, 2. Parte para frente. Passe inteligente. Visão de jogo, visão de campo. Certo? Beleza? Contra-ataque rápido. O River Plate, eles têm a origem indígena, vão atacar igual maluco. Então, pega a bola dele, contra-ataque, direção, gol, rápido. Gol, gol, gol. Quanto mais gol o Flamengo fizer, mais ele vai atacar. E aí, mais o Flamengo tem que contra-atacar e marcar mais gol. Seja gol. Vamos definir marcação sob pressão. Atenção, Diego Hérbito Ribeiro. Hérbito, nessa região, até o gol do River Plate, temos que tentar o drible. Se tiver falta, se tiver uma falta aqui, fora da área, a gente marca o gol de falta. Se for dentro da área, é pênalti. Certo? Então, dentro dessa área, tenta o drible. Na frente do gol, tenta o drible. Qual o passe? 1, 2. Triangulação. Eu toco para você, toca para mim na frente. Eu chuto no gol. Eu toco para você, você devolve, eu chuto no gol. Certo? Chutar no gol, nos ângulos. Aqui, ó. Quatro ângulos. Dois ângulos superior, dois ângulos no canto. Entrando pela direita, chuta no canto esquerdo. Entrando pela esquerda, chuta no canto direito. Você, na jogada pelo lado direito, busca chutar a bola no canto esquerdo. Você, na jogada pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, busca chutar a bola no ângulo direito. No gol do River Plate. Falta buscar os dois ângulos superior. Pênalti, chutar no canto, lado direito, esquerdo, a um metro na trave e forte. De cara a cara com o goleiro, gira para a direita, chuta na esquerda. Se você estiver pela direita, chuta na esquerda. Se você estiver de cara a cara com o goleiro, pelo lado esquerdo, chuta no canto direito. Buscando os ângulos. Chutando de fora da área, também buscando os ângulos. Visão de jogo e visão de campo. Certo? Todo o tempo. Vamos agora. Pênalti. Não podemos perder pênalti. Olha aí. Batendo um metro no gol. Na trave, aliás. Um metro da trave. Chutando forte. Velocidade, tempo e espaço. Não dá para o goleiro, no meio do gol, pegar a bola. Ela vai mais rápido. Quando ele se movimentar, a bola já entrou. Certo? Está aí. Flamengo vai jogar contra o Evil Plate. É garra. Disposição. Certo? Tomando a bola do jogador do Evil Plate. Não deixando os índios jogar. Certo? Não deixando os índios jogar. Não vamos deixar os índios jogar. Certo? São correria. Eles são correria. São malucos. Jogam na correria. Perna pequenininha. Centro de gravidade do corpo. Eles são baixinho. Certo? Bola aérea na área. Para Dourado de cabeça. Marcar gol. Eles são baixinho. Certo? No cruzamento, o Flamengo pode marcar muitos gols. Eles são baixinho. E a morfologia é o corpo deles. Evil Plate. Jogo contra o Fluminense. Vamos jogar pelo empate. Toda a parte defensiva bem postada. Dois cabeças de ar. Explorando contra o traque. Na juventude dos atacantes. Que são aí da Copinha jovem. Estão aí no efetivo do Flamengo. Jogadores de reserva, por enquanto. Estão jovens. Então, eles são jovens. Tem velocidade. Então, contra-ataque rápido. Valeu? Jogo contra o Fluminense. Bem na defesa. Não tomando gol. E marcando gol. 6x0? Beleza. 1x0? Beleza também. Evil Plate. É a mesma coisa. 6x0? Beleza. Jogo perfeito. 1x0? Também é resultado. A matemática de campeonato e copo. É resultado matemático. Então, devemos jogar com os números. Certo? Então, Flamengo, vitória. Vitória. Imbatível. Invencível. Campeão. 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 Papa, regidite ao Brasil. Conselheiro técnico e tático. Flamengo, imatível. Invencível. Campeão. Temporada maravilhosa e fantástica. 2018. Vitória. 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 Gol. 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 Flamengo. Aqui é Flamengo. Aqui é Flamengo. Aqui é Flamengo.